Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou comentar um pouco aí sobre este triste episódio que ocorreu envolvendo um motoboy e aquele sujeito que proferiu palavras racistas contra este jovem. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários o link para o emagrecer de vez e eu estou muito feliz que vocês aí de casa já estão vendo o resultado aí. E é isso, a regra é clara, quando a gente segue as coisas certinho, a gente vê o resultado e isso me deixa muito feliz mesmo. Recentemente ficou conhecido aí pelo Brasil inteiro este triste episódio de um jovem motoboy entregador que estava apenas realizando o seu trabalho e ouviu palavras horríveis, palavras racistas, humilhações. O pai deste sujeito depois falou que ele tem distúrbios mentais, que ele tem esquizofrenia. Eu não vou entrar muito no detalhe da esquizofrenia, mas é um transtorno mental onde afeta a capacidade de sentir, de pensar, de se comportar de uma pessoa. É claro que isso tem que ser analisado com muita cautela. Se ele de fato tem esse distúrbio, esse transtorno, o pai deve levar o laudo lá para o delegado que está analisando esse caso. A gente tem que tomar cuidado com isso porque tem muitas pessoas que muitas vezes podem sair por aí humilhando as pessoas, sendo racista, fazendo e acontecendo e depois querendo alegar aí um transtorno mental, né? Então, se de fato ele tem este transtorno, tem que ser comprovado através de um laudo, né? E quando a pessoa tem esquizofrenia, ela precisa ser sempre acompanhada, né? Por alguém. Então, no caso, este sujeito, ele teria que ter alguém ali perto dele para afastá-lo, falar não, não faça isso, porque são pessoas que de fato podem ter um comportamento alterado, falar coisas assim que, sem noção, como foi o que ele fez, né? Ficou humilhando o menino e o menino super de boa ali, super educado, né? Só queria ali fazer a entrega dele, o trabalho digno dele. A gente se identifica com a história desse jovem porque a gente se coloca no lugar dele, né? A maioria dos brasileiros faz parte aí da grande força de trabalho e a gente só quer ganhar o nosso pão e ver um sujeito que só porque mora em um condomínio, se acha superior aos demais, fica humilhando e falando esse tipo de coisa que, em hipótese alguma, deve ser dita a ninguém. A gente precisa respeitar as pessoas, né? Isso independente de credo, de orientação sexual, de posição financeira, enfim, gente. Foi totalmente inadequado, foi totalmente desnecessário. Tem que sim se investigar se de fato tem distúrbio mental. Tem que ser sim analisado e acompanhado. Eu fiquei muito feliz de saber que esse menino está tendo o apoio necessário. O Instagram dele está crescendo, é um jovem, parece ser um jovem muito bacana. Todo sucesso aí é ele, tem todo o apoio do povo brasileiro. E se você é escroto, fica humilhando os outros porque tem dinheiro, porque tem diploma, ou porque tem olá, sabe-se o quê? Se cuida, porque isso é ridículo, isso é inadequado. Ninguém é melhor que ninguém. Do pó viemos e para o pó voltaremos, né? Eu acho que 2020 deveria ter ensinado uma grande lição para todo mundo, mas nem todo mundo aprendeu essa lição, né? A gente pode aí morrer de um dia para a noite aí por causa de um vírus. Então, gente, vamos cuidar das coisas que de fato são importantes, dar valor ao que de fato é importante, tá? E você de casa, o que você achou dessa história toda, né? Descabida até. Me deixa aqui embaixo nos comentários, vamos continuar essa conversa, vamos trocar ideia sobre isso. Ah, eu fiquei feliz porque o Luciano Huck ofereceu aí uma moto para ele também, a galera se moveu aí. Isso que eu acho legal, o povo brasileiro é um povo unido. E uma coisa que a gente tem que colocar na nossa mente é que de algo ruim pode nascer coisas boas. A gente está vivendo um momento ruim na nossa vida, mas daquilo, cara, pode vir coisas muito boas. Você vê que para esse menino foi muito ruim aquele momento de humilhação, de um cara querendo ser maior que ele e, sabe? Mas olha que coisa boa que aconteceu com ele. Tem mais de um milhão e meio no Instagram, foi notado pelo Luciano Huck, foi notado por uma porrada de gente, o Brasil inteiro com ele. Cara, que bacana. É isso aí, se inscreva no meu canal, dá um like nesse vídeo, me siga nas redes sociais. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!